Tá embaçado o espelho desse meu banheiro Há mais de duas horas nós caiu pra cá Minha mão entrelaçada entre os seus cabelos Vapor de água quente nem blinou o ar Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cheia de uma mãe se amar Senti os saudades da xola do pai Nosso elo é forte não balança e nunca cai Na live me aqueceu e hoje tu vá Ela apareceu e veio de fuga É hoje que essa casa pega fogo É hoje que dessa xola ninguém sai É hoje que ela diz andar de novo É hoje que dorme cedo ninguém vai Virei seu fã Amei degustar desse teu sorriso Entrou na minha xola conheceu o paraíso Achou teu abrigo guardou o juízo Não dá nada É tudo ou nada Ela ama o perigo Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cheia de uma mãe se amar Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cheia de uma mãe se amar Tá me olhando pra que olhar No meu ouvido ela começou a falar besteira É hoje que eu aqueço você mais do que fogueira Me enlouquece o jeito e essa forma de me olhar Eu não sou droga mas você vai viciar Só sei que ela não dorme a gata que é só love Se ama é pecado o juiz absorve Madrugada infinita nós parou o tempo Amizade bonita nós é fechamento Amei degustar desse teu sorriso Entrou na minha xola conheceu o paraíso Achou teu abrigo guardou o juízo Não dá nada é tudo ou nada ela ama o perigo Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cheia de uma mãe se amar Minha imaginação anda mal intencionada Xolata a banda e não dá nada Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cheia de uma mãe se amar Se cansar do colchão vai ser tapete e escada Cent infants antes 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 perder